Olá minha gente, boa noite do Brasil, gente do Brasil dos Estados Unidos, sejam bem-vindos, bem-vindas, diga aí pra gente se vocês estão nos vendo e ouvindo bem, tá? A gente tá transmitindo aqui ao mesmo tempo em três mídias, né? E é importante que vocês derem um feedback aí pra gente se o som tá legal, se a imagem tá legal, boa noite, que a gente vai bater um papo aqui muitíssimo interessante com o Jaime Zimmer, eu tô aqui em Boston, na região de Boston, Massachusetts, na verdade estamos aqui, como é o nome da cidade? Framingham. É, estamos aqui em Framingham. É um nome meio estranho, mas esse é o nome da cidade, Framingham. É, estamos aqui em Framingham, que é aqui um grande reduto de brasileiros, né? E aí nós estamos aqui pra bater um papo exatamente, nós nos conhecemos ontem, né? Eu fiz uma palestra lá no Recomendo, que é um grupo aqui de empreendedores brasileiros, coordenados, tem dois grupos aqui na região de Massachusetts, né? E o Jaime coordena um deles e hoje eu dei palestra aqui em um outro grupo que ele participa também e aí nós começamos a conversar sobre o trabalho que ele faz aqui ligado a finanças, né? E houve uma grande empatia na relação do nosso trabalho e nós terminamos resolvendo fazer essa live aqui para trazer pra vocês informações que são importantes. Jaime, eu gostaria de inicialmente, bom, aqui nós estamos falando pra seu público, né? E pra o meu público, né? Então eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco, você está há 18 anos aqui nos Estados Unidos, né? Basicamente agora, no mês que vem, completamos aqui 18 anos. 18 anos, então é um bom tempo aqui na América, né? Um bom período. É, um bom período. Então eu gostaria que você falasse um pouco da tua história, porque a gente sabe que hoje está havendo um movimento de migração acima da média de pessoas saindo do Brasil, né? E naturalmente nesse período todo você tem uma grande experiência, experiência, né? Vida em mais de um estado, você morou na Flórida também, né? E aí eu gostaria que você falasse inicialmente dessa tua experiência como migrante, né? E depois eu também me faço aqui uma apresentação. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, nos conhecemos pessoalmente ontem, no evento na cidade de Uber, mas eu lhe acompanho há vários anos já nessa sua estrada quanto à melhoria da sua vida e também levando seus conhecimentos atingindo o mundo inteiro já através destas tecnologias. Sim. Eu estou aqui, então, basicamente, os 18 anos, constitui família nos Estados Unidos, minhas filhas nasceram aqui, eu sou do Rio Grande do Sul, sou lá de Porto Alegre, se tem alguém de Porto Alegre, dá um oi aí. Ainda toma um chimarrão. O chimarrão nem em Porto Alegre era uma cultura nossa. Ah, sim. Infelizmente, porque além de ser cultural, o chimarrão, ele tem as suas questões de saúde, né? Sim, sim, sim. É importante, é um chá, é algo que dá muita energia também. Mas aqui, sim, tomei chimarrão por aqui também, me acostumei um pouco com chimarrão, mas não deu a continuidade pelo ritmo de vida. Sim, sim, sim. E chegando aqui, então, minhas três filhas, eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos, outra vai fazer 16 anos agora, em seguida, e uma também próxima a fazer 13 anos de vida. Ou seja, nós temos aí uma família constituída na América, somos os desgarrados da família, o restante da família toda no Brasil, todo lá no Rio Grande do Sul, e já passamos por várias situações, vários momentos na América. Eu sempre desenvolvi o trabalho na área comercial, financeira, tanto no Brasil como empreendedor. É um pouco da minha história lá atrás, né? Lá atrás. Eu fui emancipado, porque não aguentei esperar um ano a mais para conduzir uma empresa no Brasil. E aí, tanto que eu bati na tecla com meu pai, ele me emancipou com 17 anos para assumir a empresa, que teria que ser com 18, eu assumi com 17 anos. Ou seja, eu tenho muita história de empreendedorismo, e sempre buscando fazer o bem, tanto para mim, para a minha família, e para as pessoas que convivem com a gente, e a sociedade. Nisso eu me encontrei, encontrei um propósito de vida que eu considero bem grande, e que possa levar tanto a minha vida, a minha família para frente, ajudando outras pessoas, enfim, sendo uma pessoa melhor. Sim. Essa é a minha história, vivi aqui no estado de Massachusetts por 13 anos. Você veio inicialmente já aqui? Aqui para cá. Aqui para quem não conhece, até eu gostaria de falar um pouquinho mais da região. Sim, fala um pouco da região. A região aqui é o nordeste dos Estados Unidos. Então eu me intitulo nordestino, porque é o nordeste dos Estados Unidos, de fato. E aqui é onde a história americana começou, né? Basicamente tudo começou, a história americana, ela vibra nesta região, foi onde os pilgrims chegaram aqui até perto daqui, que são os que colonizaram essa região no início, e deram início todo o trabalho das aldeias, crescimento populacional nesta região. A independência dos Estados Unidos, basicamente foi realizada aqui nessa região, começou por aqui. E muita história, realmente muita história americana, é aqui que aconteceu. Quem quer saber de história americana tem que vir para cá. Vem para cá. Aqui é onde tudo se iniciou em Boston, nas ruas de Boston. Nós temos trilhas da independência americana em Boston, mas tem outras trilhas, inclusive na cidade de Freire. Ah, é? Então tem muita história por aqui. E aqui nós crescemos... Os povos são povos europeus predominantemente ingleses ou virando de outros países também? De vários, mas basicamente da Inglaterra, tanto que aqui esta região composta por seis estados, é chamada, esta região toda, é chamada de Nova Inglaterra. Por isso, New England... Falou em New England, é aqui. É a nossa região. Região fria. Se você gosta de frio, vem para cá. Se não gosta de frio, tem que se acostumar, tá bom? Porque é a região muito fria. A temperatura chega a quanto aqui? Aqui nós temos, em geral, abaixo de zero grau centígrado durante vários meses, mas aqui nós já tivemos, para comparação, tivemos 30 graus negativos centígrados aqui, só que a sensação térmica é de 40. Congelante. Tipo assim, minha orelha não é pequena, então imagina ali na rua, aqui fora, na rua dez minutos, parece que as orelhas quebram, o nariz congela, os pelos do corpo congelam. É essa região aqui. Então eu vivi aqui 13 anos e pouquinho. Fui para a Flórida, ao contrário. Tá cheando ali, né, em Laís? É. É. Cuidado, que aqui é frio mesmo. Aí fui para a Flórida, ficamos três anos lá. Aí Flórida lembra mais um... Aí lembra o Nordeste do Brasil, né? Aí é o Nordeste do Brasil, só que é o Sul dos Estados Unidos. É o Sul dos Estados Unidos. É o efeito contrário. Eu vim do Sul do Brasil e morei no Nordeste dos Estados Unidos. E na Flórida é outra coisa, outra população. Outra cultura, outro jeito de se viver e que eu adoro, sou apaixonado também pela questão de sol, praia, calor, basicamente o ano inteiro. E aqui é quase o ano inteiro frio. O ano inteiro frio. É o contrário. É basicamente essa história. Então eu cheguei no momento quente, né? Aqui tá bom, aqui tá bom, tá bom. Hoje começou a esperar um pouquinho, caiu um pouquinho agora. É, exato. Começou a chover um pouco. Então é isso. E a região é linda, maravilhosa. Eu faço maior propaganda, porque neve, pra quem não conhece, neve tem vários tipos, vários estágios, várias situações da neve. E é linda, linda de se ver, realmente maravilhosa. É um espetáculo. Espetáculo. E aqui nós temos várias estações bem definidas. A estação que está chegando agora, mês que vem, durante 15, 20 dias, fica no êxtase da estação. As árvores, as plantas mudam, as cores, saindo verde, vão tendo transformações de laranja, amarelo, chegando a um vermelho intenso, bordô. Basicamente as árvores todas. É apaixonante esse momento que tá entrando. É por aí. Se você não queria se apaixonar por essa região, agora eu acho que ficou. Pois é, gente. Então eu vou fazer uma pequena apresentação, para quem não me conhece ainda, as pessoas que acompanham o trabalho do Jaime. Eu venho lá do Nordeste do Brasil, de Serra Talhada. Somos nordestinos. Nordestinos. Sertão de Pernambuco, moro em Recife, desde 1975. E venho trazendo um trabalho. Desde 2005 que eu venho realizando esse trabalho ligado a o que eu chamo de um ativismo quântico, levando os conhecimentos da física moderna, que envolve a física quântica e relativística. Hoje eu integro com outras áreas da ciência, como a neurociência, epigenética, psicologia positiva. E o meu propósito de vida está ligado exatamente a levar a transformação, daquilo que eu vivi, dos meus processos de cura, levar para as pessoas essa possibilidade de se libertar dos medicamentos. Mas, sobretudo, se libertar das memórias negativas que travam muitas vezes as nossas vidas. Então, conhecer como nós operamos, como nós funcionamos e oferecer ferramentas, conhecimentos teóricos que nos levam ao autoconhecimento e proporcionar ferramentas onde as pessoas possam se libertar de, muitas vezes, identidades criadas nas experiências da vida que, muitas vezes, emperram a vida das pessoas. O cérebro opera muito simulando negatividades e, muitas vezes, por desconhecer isso, nós operamos, às vezes, na nossa pior versão. Então, isso é uma coisa que eu tenho procurado trazer para as pessoas. O meu trabalho é exatamente empoderar as pessoas, a partir de mudança de hábito, de estilo de vida, de forma que as pessoas possam acessar a sua melhor versão. E isso é algo também que não cessa. Todo dia a gente tem um novo aprendizado e a grande questão é a nossa atitude perante a vida, que muda, né, Jaime? Ou seja, como nós... Porque os desafios não deixam de existir, mas nós lidamos com eles de uma forma diferente, né? De forma protagonista, de forma proativa, otimista, e isso faz a diferença, né? No entanto, Jaime, eu gostaria... Nós conversamos hoje aqui... Nós estamos, inclusive, aqui no escritório do Jaime, viu, gente? É uma pena que o Reflexo da Luz não... Não deu para mostrar. Ali atrás é um mini-shop de lojas do Brasil. Parece que você está numa... Parece que você está aqui numa cidade brasileira, né? Fiz uma caminhada ali, fiz um lanche. Então, é impressionante. E aí, eu gostaria exatamente... Nós conversávamos, né? Nós almoçamos juntos hoje, nós falávamos sobre a questão da pessoa que vem para os Estados Unidos, que é um país que oferece oportunidades muito diferenciadas, né? Ou seja, as coisas acontecem por aqui, né? E nós sabemos que muitas pessoas que vêm, não só aqui para os Estados Unidos, Jaime, nós conversávamos sobre isso. Eu tive essa experiência na Europa também. As pessoas trazem, muitas vezes, uma carga, a carga de um sistema de crenças, né? Que impedem dela prosperar, né? Ou seja, tem a questão da relação com o dinheiro, enfim, questões culturais. Então, elas muitas vezes vêm com um sonho muito grande, mas aquilo ali vai se murecendo e elas às vezes têm uma vida pior do que a que ela tinha no seu país de origem, no caso, né? Isso você estava me falando e eu venho constatando isso nas minhas experiências também. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão, dessa cultura, né? E depois vamos entrar nessa questão aí da relação com o dinheiro, que pelo que você me falou, é um dos pontos, né? Vraus, que leva as pessoas a não prosperarem, né? São as crenças limitantes em relação ao dinheiro. É verdade. Por incrível que pareça, dinheiro levando a não prosperidade. Não é uma coisa, no mínimo, interessante. Paradoxal, né? Paradoxo total sobre a vida humana. Eu desenvolvo trabalho junto a pessoas de várias formas em quase 18 anos, tanto como trabalhando em negócios, né? Importando produtos, distribuindo, que foi onde eu comecei aqui. Depois, na área imobiliária, só pra você que está assistindo entender por que que eu tenho acesso às pessoas, na área imobiliária eu tive a oportunidade de adentrar a casa das pessoas. Então, eu via o ambiente onde elas estavam. Elas não vinham até o meu escritório. Em geral, aqui nós temos uma configuração de quem o consultor imobiliário vai até as pessoas. E aí você tem a oportunidade de conviver com ela dentro da sua relação familiar. Exato. Mergulhava dentro da família e quando abríamos algumas questões, aí eu sentia o quanto as famílias, elas precisavam de um consultor, mas não era um consultor da área imobiliária. Eles precisavam de consultores de outras áreas na área humana, dos relacionamentos. Lares, que eu adentrava esses lares e já notava a energia, o sistema que existia por lá, desorganização da maioria daqueles lares e a falta, muita falta de o próprio respeito de uma pessoa com a outra, tanto de marido, mulher, como filhos com os pais, pais com os filhos. Isso em aspecto de uma hora, uma hora e meia de conversa. Então, ali foi um grande laboratório que você presenciava tudo isso. Então, nesse momento, me senti assim, realmente impactado com aquelas situações. Isso também foi o disparador para que eu fosse atrás de algo para a minha própria vida, como conhecimento pessoal. Me tornei coach e aí passei para o life coach, para o business coaching e aí até o coaching financeiro. e hoje eu também adentro a casa das pessoas na área financeira. Então, é específico o meu trabalho neste momento e continuo as mesmas situações. Muda o tipo de produto do serviço, mas as questões com os nossos brasileiros continuam as mesmas. E um grande limitador ao crescimento é a questão do dinheiro. E também, por incrível que pareça, na análise que eu faço, acredito que, alicerçada por esses dados de tantos anos, acredito que está correto, o dinheiro quando se tem mais, ele causa mais problemas. Por incrível que isso pode parecer. As pessoas não sabem gerenciar e aí, como muitos brasileiros vieram de situações precárias, extremamente precárias no Brasil, essas pessoas não sabem, literalmente, não sabem conduzir essa avalanche financeira. Sai do ponto zero para uma coisa... Começa a prosperar e aquilo começa a gerar conflito. Prosperar de... Prosperar não, abundância. Abundância demais e aí ela não sabe como gerenciar isso. Exato. Se perde nos relacionamentos. Às vezes as famílias se destroem e são visos. E aí surge, por exemplo, a traição financeira. Traição financeira. Pô, mas o que é isso? Traição financeira. Esses dias eu já estava... Explica isso aí. É, nós temos aqui também um programa de rádio, eu estava te falando hoje. Nós temos, inclusive, para quem nunca ouviu falar muito da comunidade brasileira, nós temos estações de rádio, programas de TV, temos jornais, revistas, tem uma estrutura incrível de mídia aqui. Então nós temos também um programa de rádio, eu estava falando essa semana, sobre a questão da traição financeira. O que é? Sim. O casal, normalmente os dois, as duas partes do casal, vieram sem estrutura financeira para os Estados Unidos e começam a ter suas vidas à parte. Estão casados e cada um trabalha em alguma atividade. O dinheiro não vai para uma conta comum, ou se vai, ele vai só... Cada um gerencia seu dinheiro. É, ou se vai, vai para uma coisa única ali e depois o marido esconde da mulher, a mulher esconde do marido. Eita. E aí, o que acontece ali na frente? Rompimentos. E os filhos, que normalmente as famílias vêm para cá, para quê? Constituir uma família maior, que é onde tem envolvido filhos, compram imóveis, ou seja, tem bens, enviam dinheiro para o Brasil, compram bens no Brasil. E isso muitas vezes de maneira escondida, fica só na boca quieta, não compartilha. E se cada um tivesse uma vida paralela. Uma vida paralela. Então você vê na estrutura aqui, mulheres que durante a semana realmente trabalham muito fortemente, trabalham muito, muitas horas, inclusive fisicamente. Aí estas mulheres, por causa de conceitos de autoestima e tal, elas investem na beleza externa, investem em roupas, que não tem nada de mal, não estou falando nada de ruim sobre isso. Cuidado pessoal, o que é natural, né? O que é natural. Só que às vezes em excesso, e aí desestrutura a parte dela financeira também. Ah, sim, aí de repente ela se volta para o consumo. O consumo. O tempo todo o foco dela consuma, e aí o dinheiro vai embora. E aí não poupa, não faz nenhum investimento mais a longo prazo. E o homem, normalmente ao contrário. Ele investe em carros, investe em mandar dinheiro para o Brasil, ajudar a família, e a autoestima dele cada vez cai mais. Então a mulher fica toda bonita, preparada para a sociedade, e o marido ele fica encolhido, e muitas vezes aí... Os dois lados sofrem de depressão, nesta loucura que eu estou colocando aqui para você. Olha só, gente. Mas é uma realidade, por motivos diferentes. Olha só, gente, eu estava conversando com a Jordana, ela foi falando com um alto índice de depressão, inclusive de suicídio também. Muito grande, muito grande. Olha só, pessoal. Então as pessoas estão vindo, e aí elas vão se deparar com uma cultura completamente diferente, onde elas podem prosperar rapidamente, e elas têm dificuldade de lidar com essa realidade. E terminam também, é porque uma relação a dois é uma sociedade para a vida, né? É, foi feito para isso. É, é feito para isso. Então, de repente, quando você vem e cada um cria universos paralelos, né? E aí com referenciais diferentes, o mundo masculino e o mundo masculino, quer dizer, e o feminino, então gera um distanciamento e essa desconexão, né? Muito grande, e os filhos assistindo a tudo isso, modelando quem? Modelam, ficam perdidos, normalmente as famílias aqui tem dois, três, até quatro, mas em geral dois ou três filhos, onde os filhos vão escolher. Normalmente eles modelam um ou outro. E quando modela dois lados que estão imperfeitos, estão decadentes, cria uma nova geração. Uma nova geração com problemas, né? Então, eu fico imaginando, Jaime, que a necessidade de uma preparação, né? Das pessoas que estão pensando em vir morar, porque aí as pessoas pensam que é só mudar de país. Mas você vai encontrar outra cultura, você vai encontrar os desafios pessoais que cada um tem, né? Que são, terminam sendo amplificados, porque aqui também não tem um convívio social, familiar. Muda tudo, né? Literalmente, a língua, inclusive. A língua, né? A cultura, né? Os hábitos, a alimentação e tudo mais, né? Então, eu fico imaginando que as pessoas não têm ideia dessa complexidade, né? Com certeza, quem passa por essa história de sair de um país para ir para outro, na situação que normalmente as pessoas veem, é algo impactante. É algo impactante. Porque viver na pele nunca é o que está escrito lá nos livros. É bem impactante. Jair, me fala um pouco aí, porque você, na nossa conversa, hoje, você me falava que você teve uma experiência de viajar e conhecer mais de 120 cidades, em torno de 120 cidades americanas. E que nela, em torno de 80 delas, tem brasileiros vivendo, estabelecidos, com comércio, com empenho. No caso da pessoa que vem para os Estados Unidos e vem, bom, como a gente já conversou, a pessoa que vem já é um empreendedor, né? Ele já está empreendendo a vida dele, né? Mas tem aqueles que vêm para trabalhar, né? Ou seja, para ter um emprego, né? Ter lá sua estabilidade, ter lá seu salário. E tem aqueles que vêm também para ter um negócio, né? Como é que você avalia esses dois tipos de pessoas? Quais são os desafios maiores que eles têm? Ok. Acredito que continuamos a ter o empresário que... O brasileiro é muito empreendedor, por várias situações culturais e do Brasil em si. O brasileiro é muito empreendedor, ele chega aqui, logo ele vislumbra que naquele mercado, naquela área, ele pode abrir, por exemplo, uma loja. Normalmente é assim que começa. Vou montar uma lojinha. É assim que o pessoal fala. Vou montar uma lojinha aqui porque tem brasileiros na área. Se tem brasileiros, precisa ter uma loja. Então, já estão atentos no mercado. Já. Mas por que tem que ter a loja? O porquê que é interessante. Porque as pessoas buscam enviar dinheiro para o Brasil. E a loja é a referência em português que tem a condição de enviar valores para o Brasil. Então, basicamente, ela é formada para isso. Para que as pessoas tenham um local para enviar dinheiro para o Brasil. Porque o primeiro pensamento é... Qual o primeiro pensamento? Eu vou ficar aqui algum tempo, um, dois, três anos, quase sempre a mesma história. Vou ficar aqui um, dois, três anos. Vou me capitalizar e depois volto. E volto. E qual é o percentual de pessoas que acontecem isso que voltam? É muito pequeno. É muito pequeno. Muito. Então, de repente, a pessoa começa a criar uma estratégia que não é real. Ao invés de estar investindo aqui, se capitalizar aqui, se estruturar aqui, ele termina criando uma fantasia. Nunca volta e aí... A história se repete ao longo da imigração brasileira. Você tem pessoas que abastecem o tempo inteiro. A família, quase sempre a família. O brasileiro é muito bom, ele é muito emocional. Sim. E se sensibiliza, por exemplo. Ele vem para cá, normalmente, a grande massa do povo vem para cá. Agora mudou bastante nos últimos três a cinco anos. Mas ainda é um número pequeno se comparado à grande massa. As pessoas vêm para cá em uma condição financeira muito deficiente no Brasil. E os sentimentos, realmente, são muito fortes de ajuda a quem ficou no Brasil. Certo. Então, a primeira parte, eu vou ajudar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então, ele vem como se fosse esse o objetivo principal deles, é capitalizar para ajudar alguém que ficou lá. Isso. Uma condição mais difícil. E isso perdura. Eu conheço muitas pessoas que perduram a vida inteira fazendo isso. A vida inteira. Literalmente, a vida inteira fazendo isso. Trabalhando para ajudar alguém. Trabalhando para ajudar alguém. E ele, por situações aí que nós conhecemos que são impactantes, ele não consegue se autoconsertar nessa situação. Ele não consegue romper com essa situação. Muitas pessoas aqui vivem numa vida miserável, gerando riqueza para os parentes no Brasil. Para os parentes no Brasil. E são situações, assim, é uma massa, não é pouca gente que vive nessa situação e continua dessa forma. Mudou, como eu falei, há 3, 5 anos atrás, 3 a 5 anos atrás, a imigração mudou. Nós temos hoje imigrantes com outra capacitação, outra cultura. Ah, é? Vindo para cá, existe uma mudança forte nos Estados Unidos agora. Mas, em geral... Pessoas mais capacitadas. Mais capacitadas, letradas. Outro mindset. Outro mindset. Mas, a massa mesmo, ainda, acredito que ainda é a mesma. Depois, então, ficou 2, 3 anos aqui. O que é que acontece? Vive a vida... Envia dinheiro para o Brasil, mas começa a viver na América. Aham. Começa a sentir que é bom viver aqui. Sim. Extremamente bom, porque o poder aquisitivo é muitas vezes maior do que no Brasil. A quantidade de oportunidades é muito grande. Tem oportunidades, a questão de se vestir é muito barato se comparado ao Brasil. Comer é mais barato. Praticamente, essa parte de eletrodomésticos, de roupa, é tudo muito acessível. No Brasil, por exemplo, a pessoa para comprar hoje um carro, eu ouvi falar, porque eu vivo aqui há muito tempo, mas, em geral, um automóvel Corolla, um Toyora, falar de marca, acho que não tem impedimento aqui. Claro, não tem. Então, a Corolla, no Brasil, é um carro que executivos usam no Brasil. Aqui, as pessoas que usam esse tipo de automóvel são as pessoas que, por exemplo, trabalham com a limpeza de casas. Então, nada contra limpar a casa. Sim, sim, sim. Até porque é um grande negócio. Se você quer vir fazer um negócio nos Estados Unidos, limpeza de casas, limpeza comercial, é um excelente negócio e que não requer habilidades especiais. É vontade, romper com as barreiras da língua e se tornar um empresário. Então, eu só quis simbolizar com a questão do automóvel, porque a pessoa chega aqui e vive dois, três anos, ou já na chegada, compra um bom automóvel, autoestima, eleva... Porque no Brasil é praticamente impossível para ela... Talvez na vida inteira ele não teria acesso. Na vida inteira e assim facilmente ela tem acesso. Exato, um aparelho, como nós estamos aqui gravando, os eletrônicos de última geração que estão aqui fazendo esse trabalho para que levamos a informação para você. No Brasil, a pessoa teria que trabalhar talvez, não sei quantos meses para adquirir um aparelho de último tipo. Sim. Aqui a pessoa trabalha algumas horas ou algumas semanas, dependendo do rendimento que ela tem, mas tudo é muito fácil, em qualquer esquina você adquire. Ô Jaime, tem uma coisa que me chama muita atenção aqui nos Estados Unidos, que é a questão do tipe, a gorjeta. Ah, sim. Então, isso é uma cultura, então você vai em qualquer estabelecimento, de 15% a 20% até mais, lá na Flórida a menor gorjeta era 20%. Eu não sei se tem a ver alguma coisa da cultura, mas lá começava com 20%, 25%, 30%. Então, existe essa cultura também das pessoas, porque no Brasil é no máximo 10% e tem alguns Estados que tem até leis atirando isso. Você acha que isso tem a ver também com essa questão da prosperidade? As pessoas se dispõem também a, digamos, a pagar mais do que... Naturalmente, aquele percentual você dá em função do serviço que é prestado, né? Mas há uma cultura dessa coisa da gorjeta aqui. Como é que você vê isso, assim, dentro dessa cultura da prosperidade que reina aqui? É muito forte a cultura da gorjeta e inclui, inclusive, alguns estabelecimentos colocam o salário como base tão baixo que a pessoa vive da gorjeta. em muitos locais, em muitos estados, principalmente que... E essa gorjeta vai direto mesmo para o funcionário? Vai para o funcionário? Ou divide aí, depende do local. Nós temos gorjeta em vários estabelecimentos. É um percentual, 20% é um percentual alto. Hoje chega a 25%. 25%, é uma vez, 25%. Ou seja, é impactante para quem paga também, porque é um volume. Mas, de certa forma, eu percebo que as pessoas se acostumaram a essa cultura do americano, mas as pessoas que vêm de fora terminam se acostumando a pagar mais do que o serviço, digamos, básico, né? Se a pessoa está aproveitando da cultura americana, ele está contribuindo dessa forma também. Existiram leis aqui, existiram movimentos para que fosse abolida essa questão do TIP, da gorjeta também. Mas não funcionou muito bem. Até porque estava prejudicando muitas pessoas. As pessoas, em geral, que trabalham em restaurantes, elas recebem a gorjeta como algo transformador na vida financeira delas. É um salário extra forte, que faz uma diferença muito grande. Sim, faz toda a diferença. E isso gera, o que eu estou entendendo é que isso gera também essa prosperidade. Mesmo a pessoa não tendo um salário fixo, mas o que ela recebe de gorjeta já é algo extremamente significativo. Ajuda muito. A questão, como trabalho na área financeira, é o que a pessoa faz com aquela gorjeta. Sim. Como gerenciar. Porque o dinheiro entra. Nós estamos falando, antes, hoje, durante o dia, que o dinheiro chega... Como que dinheiro pode ser problema? Não é, Osas? Como é que pode ser problema? Ele é problema quando a pessoa não gerencia, não sabe para onde vai. Não coloca dentro de um orçamento pré-determinado. Para que aquele dinheiro? Então, ele ganhou uma boa gorjeta, ele já não sabe o que fazer. Ele quer se livrar do dinheiro. Se livrar do dinheiro. Mandando para o Brasil, colocando uma ponte. Aí quer consumir, fazer o consumir. Ou joga num banco que não tem rendimento, por exemplo. Ele fica congelado. Não sei. Não sabe como aplicar. Não sabe o que fazer. Fazer o seu dinheiro render. É, porque nós trabalhamos aqui com a educação financeira. É muito novo. Fazem dois, três anos, no máximo cinco anos, essa movimentação de pessoas da comunidade, como eu, minha equipe, nossos agentes, estarem juntas da comunidade, ajudando na educação financeira. Exatamente para, tipo, para tudo. Vamos ver o que você ganha, o que você gasta. Vamos analisar em que que você está utilizando o seu dinheiro, o seu capital, seus valores, seu investimento. E aí, a partir disso, organizamos quase como caixinhas para cada valor ser colocado de maneira correta. Pegando da abundância, gerando a prosperidade para essa comunidade. Então, esse é um trabalho formiguinha, como nós dizemos. Aos poucos, step by step. E está funcionando já, mas é devagar. Devagar, né? O Jaime, o que você está me trazendo, na verdade, é que as pessoas trazem essa cultura, né? Ou seja, nós também temos uma quantidade de endividamento muito grande no cartão de crédito no Brasil. Então, essa questão do gerenciamento das finanças não é só o brasileiro que vem aqui. Ou seja, ele traz essa cultura do Brasil. Então, nós temos uma cultura de mau gerenciamento das finanças. E aí, ele termina vindo para um país muito próspero. Ele vai começar a ganhar dinheiro como ele nunca ganhou na vida. Mas isso não significa que ele se transforme em uma pessoa próspera. Porque a mentalidade... A mentalidade é a mesma. É a mesma, né? E aí, mesmo que ele ganhe bem, ele arruma um jeito de... Ele arruma um jeito de se endividar. De se endividar e viver de uma forma precária, né? Eu lembrava, até que eu comentei hoje na palestra que eu fiz aqui, dos ganhadores da notaria, né? Que tem pessoas que ganham milhões e aí, até cinco anos depois, eles conseguem torrar tudo aquilo, né? Porque é o mindset, né? É o mindset que é colocado da perda, da falta e não da riqueza e não da prosperidade. Nós dizemos aqui que o brasileiro, ele constrói pilhas de dinheiro, mas não constrói riqueza. Mas ele não chega ao ponto, eu digo, a massa da população. Nós somos hoje mais de dois milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Já passou dos dois milhões? Mais de dois milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Ou seja, é uma massa de uma população em que, claro, nós temos pessoas aqui com uma ampla prosperidade. São pessoas que estão, assim, num nível de que americanos, a grande maioria, não estão. Nós temos exceções importantes na nossa comunidade. É bom deixar bem claro. Mas isso, digamos assim, é uma minoria. É uma minoria. É uma grande minoria. São pessoas também, digamos, que já, no Brasil, já tinham uma cultura de prosperidade. É, ou que vieram com, exato, com a família, com alguma formação, ou vieram com a mente tão aberta para a mudança de mindset. Ah, para a mudança de mindset. E aí, pegaram o mindset americano, ou modularam, copiaram, literalmente, o que os americanos estavam fazendo. E aí, o resultado, quando você copia algo que realmente é poderoso, você modela, também se torna poderoso na sua vida. O que nós vemos aqui é pessoas que querem o melhor sem passar o trabalho, que é estudar sobre finanças, se organizar sobre finanças, parar o ritmo de trabalho em algum momento para se reunir com a família. Essas questões não são bem resolvidas ainda. Então, essa família precisa de quem? Precisa de algum fator externo. Alguém que adentre a casa deles, ou que ele venha a um escritório especializado para isso, e que essa pessoa até seja uma autoridade, que possa dizer, olha, você deve fazer assim, assim e assim. Precisa um guia, precisa um professor. Você que é professor, você sabe como é. O mentor. Não é? Às vezes você precisa dizer, olha, é desse jeito, assim. E a pessoa entender porque aquele estilo de vida dela, o mindset dela está exatamente corriguindo para que ela não, não sabendo gerenciar bem o dinheiro, ela vem para aqui cheia de sonhos, mas ela não consegue realizá-lo. Não consegue realizá-lo. Então, princípios básicos, como... Aí, talvez seja interessante para você, que principalmente está no Brasil, ou até para quem está na América, como é o americano aqui? Sim. Como que funciona o americano? Sim. Na questão de família, dinheiro, gerenciamento? Sim, sim. É, eu acredito que muito interessante, porque de tudo que eu vi vivendo no Brasil, é o oposto do que acontece no Brasil. Aqui o americano, que tem essa cultura de crescimento, de prosperidade, quando, por exemplo, ele constitui a família, ele tem a sua esposa, seu esposo, e aí a esposa, por exemplo, fica grávida. A primeira coisa que ele começa a se preocupar é o que vai acontecer financeiramente com o meu filho, antes do filho nascer. O que nascer já está preocupado com o futuro do filho. Exato. Ele, antes de ter o filho, se preocupa. Ele já procura um agente da área financeira, da área que possa orientá-lo, já basicamente contrata aquela pessoa para que quando o filho, normalmente aqui nos Estados Unidos, é assim, a criança nasce, dentro do hospital você já recebe os papéis, a parte burocrática para essa criança receber o social security, ou seja, é o que vai providenciar o seguro social americano para o futuro. Recebe um número, qualquer número, a criança... Algo para você, é tipo uma poupança para aquela criança. É o seguro social que o governo criou... Ah, é uma acusatada pelo governo? É do governo, é algo do governo, não é nada expressivo, mas é algo que está dentro da parte americana da burocracia, de quem nasce. Ah, então nasceu... Já prepara. Já tem uma proteção do Estado. Já tem o Estado dizendo assim, olha, eu te reconheço, está aqui o teu número social. A sociedade te reconhece. Isso na prática significa o quê? É algum, digamos assim, ele vai receber uma poupança, ele vai ter ali algo que garanta no futuro para ele alguma estabilidade. Se ele contribuir durante a vida, ele vai ter algo, esse algo muito pequeno. Ah, então aquilo ali é que ele vai, digamos, o pai vai passar mensalmente, dar uma contribuição. Não, quando essa criança começa a ter os rendimentos dela, começa a ter também a movimentação. Ah, isso é para a própria criança movimentar essa própria cumprida. É ela que vai providenciar quando tiver emprego, quando tiver a condição. Mas o importante dessa questão que eu estou colocando é, no momento que a criança tem um número, ela tem aquele número, este agente da área financeira, a área de seguros, por exemplo, que aqui existe essa condição de seguros e área financeira, este agente já pode aplicar, ele faz uma aplicação para a criança, protegendo já a criança, no nosso caso, no que nós educamos, nós protegemos a criança em vida, não só em seguro de vida, não só em problemas de morte daquele habitante, mas também com a renda futura. O pai já se preocupou antes da criança nascer de todo o processo. O pai já faz um investimento. Já faz um investimento que, neste momento, é um investimento tão pequeno que não atrapalha a vida financeira do casal, mas sim, salva o filho. Não compromete, mas gera uma segurança futura para o filho. Para ele e para o filho, porque tira das costas dele a questão de o que vai ser o meu filho, será que ele vai ter condições no futuro de se manter? Como que vai ser a universidade do meu filho? Então, ali ele já garante esse futuro e para ele também, porque vai ser um investimento futuro que ele vai fazer. Para aliviar, aliviar ele. E aí tira lá uma parte do seu salário e já vai garantir. Que é bem pequeno, realmente bem pequeno. Nós trabalhamos com isso, nós somos os agentes que somos chamados para colocar isso à disposição das famílias. Nós trabalhamos, eu trabalho com a educação financeira e eu sou um agente de transformação das famílias. O que acontece? Os americanos... Então isso dá uma sustentabilidade, dá uma segurança para os pais, para o futuro do seu filho. Ele sabe, olha, o futuro do meu filho está garantido. É lá na frente. Desde que, normalmente, o que os casais fazem? E eu oriento também os brasileiros. O casal tem um filho recém-nascido, ele compromete uma parte, mas extremamente pequena, são valores muito, muito acessíveis e muito baixos. Que não comprometem o orçamento. Nada, não chega a mexer no orçamento. Não mexe basicamente nada. Então isso é uma cultura, digamos, enraizada no povo americano. Dos esclarecidos. Dos esclarecidos. Aí eu pergunto para você, como é que a comunidade brasileira se comporta em relação a isso? Totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. E infelizmente, contrária à proteção, contrária à proteção da própria vida, contrária a todo o processo. E nós trabalhamos exatamente para romper, parece que é uma barreira, um muro de pedra entre proteção e o entendimento e o resultado futuro. Não se protege nem a vida, nem em vida e muito menos no futuro. Hoje nós temos milhares de brasileiros na América, essa América rica, abundante, nós temos milhares de brasileiros já numa situação de miséria, pobreza completa, precisando do Estado. Você falou inclusive que isso, como está crescendo, o Estado americano já está de olho nesse movimento porque termina comprometendo também a comunicação, porque o sistema americano vai ter que apoiar essa pessoa, que já é um cidadão americano e ela não quer que ele entre aí na miséria absoluta. E o Estado tem que cuidar dessa pessoa que não se cuidou quando era mais jovem. É um sistema que está sendo mudado por causa dos agentes de transformação, que somos nós e outras empresas, outros profissionais que ajudam estas famílias a entenderem que podem e deveriam cuidar em vida, cuidar enquanto são jovens. Agora, depende muito da pessoa querer, nós vemos o nosso conceito de querer fazer. De querer. E aí você vê, Jaime, parece que é a coisa do mindset, né? Você traz a mentalidade de pobreza, né? E não percebe isso como um amparo, como uma segurança para a família, né? E termina trazendo essa cultura, ao invés de aprender com a cultura local, que é uma cultura de prosperidade, né? É muito. É uma cultura rica de crescimento. Nós temos aqui na comunidade americana muitos problemas também. Sim. Temos. Sim, sim. Inclusive o Estado, ele é um Estado que muitas vezes, o Estado capitalista muitas vezes é cruel também. Então aqui existem sistemas que, digam assim, mas por que que existe isso? Pessoas do Estado, e a liberdade também nesse país existe, pessoas que se declaram como não querendo trabalhar, por exemplo. Não quero trabalhar. E aí o Estado banca? Ela vai atrás do Estado e o Estado banca. Óbvio, o Banco tem uma vida miserável. Miserável. Mas banca. Mas ela, ela, ela pode chegar lá e dizer, não quero trabalhar ou ela tem que justificar? Tem que justificar de alguma forma as suas escolhas. Certo. E eu conheço alguns Estados que têm, por exemplo, prédios, bairros de pessoas que não querem se desenvolver. E o Estado sustenta isso. E o Estado... Mesmo que a pessoa não seja um inválido, digamos assim. É, mas a grande maioria são pessoas que estão mal orientadas ou mal... Emocionalmente. Emocionalmente. Emocionalmente, e não... Ao invés de buscar uma solução, elas terminam segurando essa... Ou buscam ganhar tão pouco, que inclusive brasileiros buscam dessa forma, dos níveis de pagamento de impostos, para que se mantenham recebendo os maiores descontos e ajuda em termos de saúde também. Então, muitas pessoas também buscam, não buscam a prosperidade, porque a prosperidade tem um preço. Tem um preço. A prosperidade não é de graça. Não adianta ficar esperando. Então, ela termina ficando preocupada em não pagar impostos, não fazer a solução... Para não mudar o... Para não mudar o... Não ir para um próximo nível. Exato. Então, você vê que é uma cultura de escassez, né? Exato. De pobreza. O medo também. É o medo também de ir para um outro patamar e assumir mais responsabilidade. Claro, porque sempre que você muda de patamar, você vira, como nós dizemos, vira vitrine. É, e a responsabilidade aumenta também. Aumenta. Tudo basicamente tem um certo preço. Você tem que pagar o preço para você evoluir, para você buscar. E isso requer uma preparação, não é, Jaime? Eu fico imaginando que há um... Nós conversávamos sobre isso, né? Há um campo muito grande, né? De possibilidade de ajudar as pessoas que estão vindo para cá e também de ajudar as pessoas que já estão aqui, né? Para que, de fato, prosperem, né? Porque o que me parece, pelo que eu tenho, eu já passei, é o terceiro estado que eu estou vendo aqui, né? Eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, no próprio curso de coach point que eu estou dando, eu acompanho, às vezes, ali, pessoas que trazem seus dilemas, né? E você vê que isso faz parte, né? Ou seja, a pessoa vem para um país, mas ele traz a cultura do seu país. E se é uma cultura de escassez, de medo, né? Ele termina ficando bloqueado, né? Isso nós vemos todos os dias que realmente acontece e geram problemas incríveis na base da família, na base da família. Você diria que a questão financeira, essa dificuldade de lidar com a prosperidade, com gerente do treinamento financeiro, seria o maior problema do migrante que vem? Acredito que sim. Acredito que sim. E que está por trás dos maiores conflitos, das separações, dos problemas de saúde. Esse seria o sede da questão? Até a questão muito importante da própria língua, do falar o inglês. Ou seja, a procura pelo trabalho, muitas vezes, se faz dessa forma. Não podemos generalizar, mas até a questão de parar para estudar. Existe essa problemática da produção de dinheiro. Então, muitas pessoas produzem dinheiro, começam a produzir volume, mas não param para gerenciar e nem estudar, ter conhecimento. E aí, junta-se tudo. Nós temos hoje na comunidade brasileira, estampados nos jornais brasileiros, na mídia social digital brasileira, pedidos de ajuda. Ajuda para o quê? Saúde, de pessoas que estão passando por problemas sérios de saúde, que não se prepararam um benefício em vida, que na América se proporciona. Ou seja, não fizeram o investimento que deveriam ser feito. Não fizeram o investimento, então o que eles têm que fazer? E, graças a Deus, a nossa comunidade é muito solidária. As pessoas se reúnem. Nós temos aqui sistemas, para quem está no Brasil pode achar muito estranho, mas nós temos sistemas que são daquela época, lá atrás do Brasil. colocar caixinhas nas lojas brasileiras de doações, para ajudar os brasileiros necessitados. Pelo menos tem um movimento de solidariedade. Tem muitos movimentos solidários. Hoje, via online, se faz muito isso. Bom, esse é um aspecto interessante. No entanto, tem um aspecto extremamente favorável, que é da solidariedade, mas também tem outro aspecto que eu acho muito importante também, que é o ensinar a pescar, né? Ou seja, qual é o tipo de movimento? Porque, de repente, você pode manter a pessoa ali escrava de uma mentalidade. Do sistema aquele. Aí, eu pergunto para você, existe algum tipo de trabalho, né, feito aqui, você que já é uma pessoa que está há muito tempo aqui, já está compreendendo todas essas dificuldades, existe algum tipo de trabalho específico, voltado para ensinar a pescar, no caso, ou seja, esse, né? Claro que o seu trabalho, diretamente com o seu cliente, é exatamente isso. Mas existe algum trabalho, digamos, que tome uma amplitude nesse sentido, ou seja, sei lá, um curso específico brasileiro que venham para cá para aprender, ou seja, algo que a comunidade faça, ou que pessoas isoladas façam, como é que você vê isso aí? Nós temos instituições brasileiras que buscam entregar estas situações, esses conceitos a quem chega. Nós temos instituições. Só ainda, ao meu ver, instituições que estão se estruturando, buscando condições. A imigração brasileira é jovem. Em termos de país, é uma imigração jovem, 30, 40 anos, no máximo. De quando começou esse movimento. E deu volume, num certo tempo ela parou, estagnou, voltou a imigração em quantidade. Então, algumas associações, sim, prestam serviços junto aos consulados. É um outro problema. Bom, a gente fala de problema aqui, então nós temos uma lista para você que está ouvindo. Então, problemas quanto à documentação, pessoas que vêm para cá com um nome que não é dela. Eita. É, tem muita coisa aqui nesse ambiente. Então, vem com um nome falso, né? É, vem o nome de outro. Documento falso. Usa documento não sei de onde que aparece. Meu Deus. E aí, caem em problemas e tem que resolver toda essa situação. Nós temos aqui em Framing as associações que prestam esse serviço, como em vários locais dos Estados Unidos. Em geral, com voluntários, ou seja, pessoas que dão o seu tempo, o seu conhecimento, sua vontade, seu coração para isso. A solidariedade é muito grande nessa área, mas não é suficiente pelo número de pessoas carentes. Carentes de conhecimento, das informações, do caminho correto e que muitas vezes também caem nas armadilhas. Todo lugar que existe uma população, que eu saiba, no mundo, lugares que tem uma população carente, sem uma cultura necessária, sem lidar, sem saber lidar com essas questões, elas são vítimas muito fáceis de outros que vêm tirar proveito disso. Nós já passamos aqui por várias situações de pessoas tirando proveito da comunidade, mas em geral o bem, ele foi reforçado e deu tudo certo. Mas ainda é uma comunidade muito jovem e que precisa muito profissionalismo. O que eu vejo, em geral, é um amadorismo muito grande, em geral. Ou seja, existe um campo muito grande nessa área de apoio ao brasileiro. Eu imagino que você está trazendo, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, mas naturalmente essa dificuldade vai existir também nos demais países. Eu tive cinco países na Europa. Eu tive todos eles. Então, me parece que é um... E a outra coisa, Jaime, que eu gostaria de perguntar para você, é essa questão da... Uma coisa que eu percebi muito claramente na Europa, quando eu tive, há dois anos que eu vim fazendo trabalho na Europa, é a dificuldade do brasileiro em cooperar. Então, ele às vezes tem uma visão muito competitiva, ou seja, é como se eu... Ele tem uma desconfiança da própria comunidade. Sim. E muitas vezes ele não se aproxima, não cria laços, né? Ou seja, ele fica fechado dentro de uma realidade que também contribui para que ele também não prospere, né? E aquele mais de sete, de desconfiança, termina, digamos assim, pré-ponderando na vida dele. Sim. Aqui, eu gostaria de dar um abraço a vocês que estão aqui nos acompanhando. Eu estou vendo aqui vários amigos que eu não vejo há muito tempo. Obrigado por estarem me seguindo. Obrigado, obrigado. Beijo no coração de vocês. Você que eu não conheço ainda, espero que você venha nos conhecer pessoalmente. Obrigado. Nós temos situações como aqui nos Estados Unidos de povos que vêm de um Brasil que tem um tamanho continental. Pessoas que vêm de todos os lugares do Brasil, com suas várias microculturas. Sim. Chegam aqui e buscam conviver, você falou muito bem a respeito disso, só que as pessoas buscam conviver, mas os sistemas familiares e culturais são diferentes. Então, em geral, você não vai até o fundo, você vai até uma parte e depois você bloqueia. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu conheço, a minha família, nós somos de família alemã, no Rio Grande do Sul, que já é um país que você tem que ter escolhas desde que você nasce, por exemplo. Sim. Ou você, lá no Rio Grande do Sul, normalmente, você é gremista ou é colorado. Você gosta de branco ou gosta de preto? Ou é azul ou é vermelho? As questões políticas ou é de um partido ou é do outro. São muitas acirradas, né? Muitas acirradas. E aí você entra numa sociedade que, às vezes, é liberada. E o Rio Grande do Sul teve, inclusive, aquele movimento de separação. De separação. Então, lá existe essa estrutura e aqui, por exemplo, o gaúcho, em geral, do meu tempo, ou seja, da minha idade, e que foi trabalhado, a sua cultura foi trabalhada em cima de pontualidade, em cima de conceitos que a gente falava lá no Sul, o fio do bigode, a palavra de honra, a retidão em certas situações de maneira muito enfática, você pega culturas do Brasil que estão aqui e que não têm esses valores. Sim. São valores diferenciados. Sim, sim. E nós temos que aprender. Eu tive que aprender sobre esses valores, respeitar esses valores, mas isso leva tempo e leva vontade. Leva vontade. Tem pessoas que não querem estar se relacionando. Então, esses fatores de pessoas de tantos lugares do Brasil, com valores diferentes, e cada estado tem seus nichos e cada região são regiões, assim, por exemplo. Aqui nós temos muitos mineiros, muitos goianos em grande quantidade. Alguns cariocas, alguns paulistas, alguns gaúchos, alguns paranaenses. Mas então vem a cultura que ela sobressai sobre outras. Em outras regiões dos Estados Unidos, é diferente. E aí as pessoas buscam estar junto com as outras de alguma forma. Mas não é uma coisa tão fácil assim. Sim. É algo também que precisaria de ser trabalhado. Então, imagino que o nosso país é um país extremamente complexo, né? Quando as pessoas vêm para cá, trazem essa complexidade e culturas particulares, né? E aí me vem também essa ideia desse apoio, né? Que de repente pode ajudar muito, né? Demais. A levar as pessoas a uma visão de colaboração. Eu gostaria de lembrar as pessoas que estão aqui nos assistindo, que eu estou aqui numa turnê quântica nos Estados Unidos. Começamos em Miami, no dia 10. Eu venho fazendo palestras e estive depois em Orlando, onde realizamos a imersão coaching quântico, né? Fizemos agora também uma série de palestras em Nova York. Aqui também já fiz três palestras depois que cheguei. E amanhã, se você está aqui na região de Massachusetts, nós estamos iniciando a imersão coaching quântico. Só que amanhã, como é o primeiro dia, nós temos uma imersão. Nós temos um mini workshop de três horas, onde eu vou falar como a física quântica pode curar a sua vida, né? Ou seja, a palavra cura nos meios tradicionais é quase uma heresia, né? Porque ninguém se cura de nada, né? E aí o que eu vou trazer, na verdade, são conhecimentos científicos que mostram que nós trazemos um potencial de autocura, né? Ou seja, a cura não está nas farmácias, a cura não está nos hospitais. Com certeza. Então, a gente está cada vez mais claro isso. Agora, quando nós olhamos para nós mesmos e investimos em autoconhecimento, né? Em estilos de vida que nos previnam das doenças e promovam a nossa saúde, aí a gente pode acessar esse manancial de cura que tem no nosso corpo e tem na natureza também, né? Eu falava até da experiência que eu tive lá em Salem, né? Eu fiquei muito em Salem, né? Porque as bruxas, para quem não sabe, aquela história das bruxas de Salem, então, assim, fiquei muito impactado, né? Porque aquelas mulheres foram perseguidas e mortas porque trabalhavam com ervas naturais. Eram chamadas de bruxas porque simplesmente estavam conectadas à natureza, né? Para quem talvez não lembre, as bruxas de Salem virou livros e virou um filme. É. Aquela história real. Não é algo assim que foi inventada a história? De captura dessas pessoas, que nem você falou bem, que mexiam com a natureza. Com a natureza, né? Foram mortas, queimadas e eliminadas. E eliminadas. Ali tem uma marca de um sofrimento que é um aprendizado. Eu fiz um... Falando disso, do aprendizado, de como nós estamos evoluindo no sentido de nos libertarmos desses preconceitos, né? E trazer o conhecimento científico, todo esse trabalho que eu faço é um trabalho voltado para trazer o que a ciência moderna mais avançada tem conquistado. E, sobretudo, para nos trazer essa possibilidade de acessar a nossa melhor versão. Ou seja, compreender como nós operamos. Porque, Jaime, o que fica muito claro para mim é que se nós não conhecemos como nós operamos, nós podemos ser vítimas de nós mesmos. Então, o que é mais comum é você ver as pessoas vítimas de si próprias, das suas crenças limitantes, dos seus medos, né? Porque o cérebro opera exatamente dessa forma, ou seja, simulando aquilo que não dá certo. E se as pessoas não têm orientação, elas ficam ali emaranhadas e repetindo aqueles programas, né? Então, gente, se acabar aqui, como a gente está finalizando a nossa conversa, a gente vai reiniciar para fechar, porque eu gostaria também, Jaime, que você falasse, né? Eu conheci a filha do Jaime hoje, a Bruna, né? A Bruna. E a Bruna já é uma pessoa de sucesso no campo financeiro, já é uma milionária, né? Eu achei muito lindo isso, como ela fala com naturalidade. Eu gravei uma live com ela também, junto com o Jaime hoje à tarde, vocês podem ver aí no meu Instagram. E aí ela fala como ela, desde cedo, por ter um pai e uma mãe que trabalham com essa lógica do gerenciamento financeiro, ela já é uma pessoa que tem uma inteligência financeira e já está aí construindo a sua independência financeira. Então, eu gostaria de você falar, vai acabar, mas a gente volta, né? A gente volta. Para continuar essa conversa, se você quiser iniciar, quando terminar a gente retoma. Perfeito. Ser um pai de uma filha que já tem essa clareza é um orgulho grande, é uma felicidade, é um troféu. Inclusive hoje aqui, acredito que você não viu, os nossos companheiros empreendedores, depois que você acabou de fazer a live com a Bruna falando disso, vieram me cumprimentar. Você não vai dormir hoje, você recebeu o teu troféu como pai, recebi e agradeço. Sim, é o mérito seu, né? Porque, e o trabalho, como eu digo, criar filhos, principalmente na América, é muito fácil. Pode ser forte o que eu estou falando, mas eu acredito muito nisso. Criar filhos na América é muito fácil, é dar teto, comida e roupa. E que não é caro, agora.